Música Estão abertas as inscrições para a Semana do Serviço Social, oitavo ciclo de debates. O evento será entre os dias 16 e 19 de maio no campus universitário. O tema desta edição é 80 anos do serviço social, uma profissão inscrita no Brasil. A semana discute os desafios enfrentados pelos profissionais da área e reflete as múltiplas possibilidades de atuação dos assistentes sociais. O evento é destinado aos estudantes de graduação e pós-graduação do curso de serviço social. Professores e profissionais da área também podem participar da semana. Os interessados devem se inscrever no portal do evento. O valor das inscrições é de R$ 5,00. Informações pelo telefone 3371-4275 Música